Dirija, Amanda Lorenzo, vira aí Pode passar o Lorenzo, Amanda Passa ele Passa ele, vai mesmo Olha a moça, olha a moça Lorenzo, você está atrapalhando ela Olha para frente Vai Lorenzo Olha para frente, Amanda Desvia do carrinho Isso Faz a volta, você vai lá no Lolo Volta, vai, vira o carrinho Volta, vai, vira para cá Vai, pode ir Faz a volta ali Vem, vai, vira o carrinho Vem, vai, vira o carrinho